Aí, tropa BRL, isso aqui é algo muito importante pra mim, é um grande dia, tá ligado? Vou entregar aqui, ó, um presente misterioso pra uma pessoa. Eu não quero que ela saiba, né, que fui eu, o ponto em que eu vacilei com ela, mas eu quero me reconciliar com ela, um presente aqui dentro, pegar uma flor, uma flor, tá ligado? Mano, nunca fiz isso na minha vida, nunca entreguei uma flor pra uma menina na minha vida. Porque eu não sou romântico, né, pra comer essa aí. Mas sei lá, eu mandei pra mexer com meu coração e eu vacilei com ela, se depois você não sabe o que que eu fiz, né? Mas não foi nada demais, tá? Fica tranquilo. E eu vou entregar pra ela agora. Na verdade, vou entregar a porteira. E depois vou falar pra ele chamar ela, sei lá, alguma coisa assim. Mas eu não quero que ela saiba do fio. Entendeu? Até os próximos capítulos aí, nesse episódio, né? Porque o meu papel aqui é reconquistar. Então, depois que o Vini me deu um presente, a gente abriu. A gente agora tá no date. No shopping, depois de um treino no Iron. É, na verdade, tipo, chamei pra cá pra falar melhor, né? Pra você entender melhor. Porque ontem tava lá o pessoal e tal. Aconteceu uma treta ontem. Aconteceu uma treta. Mas eu... Eu tenho muito aí. Tira um pedacinho. Uma coisa. Ele me deu um conjuntinho. E... Umas florzinhas e uma coisa. Vocês viram lá. Gente, eu nem gosto, eu nem amo. Agora, depois daquele negócio todo que aconteceu, eu tô tentando me reconquistar. Não sei, gente. Vocês acham que eu deveria dar uma chance pro Vini? Claro, né? Vocês tão comigo, né? Vocês acham que ele merece? Porque, assim, ele aprontou, né? Me trocou por outra pessoa. Mas... Eu me expliquei. Beijou a pessoa na minha frente. Vocês viram, né? Nunca vai esquecer isso. Não. Mulher nunca esquece. É, realmente, né? Foi meio ruim isso aí. Mas eu fiquei bem mal depois, quando eu nunca disse. Ele me pediu desculpa. Aconteceu um monte de coisa, gente. Mas aí eu fiquei na minha. Aí ele viajou com raiva. Vocês sabem que foi por isso que ele viajou, né? Pra esparrecer a cabeça. Porque eu não tava dando tanta moral pra ele. A gente se afastou. E agora a gente... Ele tá tentando me reconquistar de novo. Mas tu não me respondeu ontem. Quando eu perguntei se eu já tinha te conquistado. Eu acho que a gente descobre com atitudes, né? Mas eu te conquistei uma vez e tá? Sim. Aí eu quebrei isso e tá fazendo de novo. Não, a gente tava se conhecendo. Aí, tipo... Você foi meio que me trocou, né? Não. Trocar é uma coisa bem diferente. Porque se eu tivesse trocado, quem estaria aqui era a vida. Não sei. O que que rolou? Ah, foi mais questão do momento ali. Vocês viram o vídeo lá. No canal lá. A gente tava treinando. Depois foi comer alguma coisa. Aí armaram, né? Pra te aparecer lá. E... Ela pegou e me beijou. Tipo... Você acha que foi armar só? Acho que foi, ó. Não sei, né, gente? O que que vocês acham? Tá nervosa? Agora eu tô fazendo de você. Tô pensando aí. Ela que toma, não tomou não, tá? Não, tô fake neri. Fake neri. Gente, o dia que eu vim aplicar, você é a primeira a aplicar a bundinha dele. Não é? Ou você quer um homem? Tá com você, né? Na parceria. Dois hormonizados. Um dia vai ser, né? Um dia. E aí, Gi? Vocês queriam que o Vini tomasse bomba ou não? Igual, pra combinar com o Tiro. Tem que ter a bomba, né? É, é. Imagina, é uma retada de uma pessoa hormonizada. Não, vamos ver. Três, não. Quebrar no meio. Três, três, não. Então são em que meses? O quê? São em que meses. O meu, fevereiro, massa, brumalho. Minha última vez foi um desenho. Imagina como é que eu tô. Aí é loucura. Por isso, gente, que eu tô vendo o Vini. Merece. Não. Não. Não, eu já tô indo pra outros lugares, mas assim. Olha o que merece. Né? Vocês estão comigo, né? A gente tá tentando me conquistar e, quem sabe, um selinho. Porque eu sou da moda antiga, gente. É tudo por calma. Eu gosto de conhecer a pessoa pra não me decepcionar de novo. Tô disposto a dar um selinho de novo. O que é que você fez o presente? Já deu o presente pra alguém? Tá sendo? Por quê? Por quê? Eu não achei ninguém que mexesse tanto com o meu coração. louco. É, pai. Bagulho. Gente, ele tá com vergonha de comer. Mora comigo. Tá com vergonha de comer na minha frente. Não. Fala. Deixa em guri pra falar, né? Guri. Gente, e o pior de morar, não, é bom também, de morar na mansão maromba, é que eu vejo ele escovando os dentes, eu vejo ele tomando banho. Não. Ele tomando banho? Não. Não vejo. Oxê. Que papo é esse? Não, mas assim, eles entenderam. As intimidades, sabe? A hora que caga, ele passa pela parte das meninas, eu tô cantando enquanto eu tô tomando banho, é de assaqueu, o povo sabe que quando eu vou fazer minhas segundas coisas lá, o número dois, eu apago a luz, o banheiro fica escuro, é meu momento. Essas são as intimidades de morar juntos na mansão maromba. E o que você acha disso? Ah, já se tornou normal essa rotina, né? Mas eu queria pedir uma opinião do público aí. O que é que eu preciso, o que é que vocês querem que eu faça, né? Pra tá reconquichando, cara. Eita, tá gaguejando, homem. Não chega tão perto, não, só. Agora não. Aí gaguejei aqui por conta do nervosismo. Ele ia falar essas de mim, vocês viram? Mas é isso. O irmão, tipo... Por enquanto. Não quer ir de arrasta, não? Vale a pena de arrasta. Vale? Não sei, eu acho que tem meio vale. Mas deixa nos comentários aí o que vocês querem que eu faça, né? Pra reconquistar ela, pra lá. Porque já tá funcionando, né? Já tô indo no caminho certo. Eu tô conhecendo ele de novo, porque a gente já começou com ele errando comigo. Aí a gente se afastou e ficou com raiva. Não, eu errei depois. A gente tava se conhecendo. Aí você passa. Ficou com a minha na minha frente. Mas não foi com a minha isso, já falei. Eu não fui mandando. Eu acho que eu faria isso. Gente, ele voltou no carro com ela, abraçado. Tipo, velho, assim, ó. Assim. E eu na frente com o Matheus. Ela que me abraçou. Ah, e você deixa, né? Não. Ela me abraçou, eu fiquei assim. Tati, querida. Eu vou fazer de tudo, né? Vou fazer de tudo pra te conquistar de novo. Tô até vendo a Aliança aqui. Esse aqui tá da hora, né? Fim. Se você gosta mais fina, mais grossa. Eu gosto fininha. Fininha. Quer dizer, não é fim. Ah, da Aliança, eu tô falando. Ah, tá. Fim. Vou pensar outras coisas, tá? Mas... Seria da hora uma Aliança, né? Pensou? Uma no meu dedo. Entrando o seu. Pensou ajoelhado. Ó. Tá pegando o código? Papo de visão, olha. Tá pegando o código? Futuro, ué. A nova... O novo casal, Ramon e Viti. Viti, Ramon da mansão. E eu sou o menino Dino, né? Oi, oi. Papai. Papai Dino. Esse recado é pra você, ó. Você falou uma vez pra mim seguir seus passos. E é isso que eu vou fazer. E tô fazendo. Então, vai que era. Bora ver o preço aqui, né? Meu Deus. Cinco mil. Valor unitário. Cinco conto, pai. Vamos deixar pro próximo vídeo. Desistiu. Bora ali rapidinho na Renda e ver o negócio. Bora ali ver o negócio ali na Renda e depois a gente volta aí, tá bom? Na volta a gente compra. Vamos embora. Nossa hora é agora. Eu não vou te deixar. Tá gravando. Tá cantando aqui pra você, né? Nem tinha visto essa gravação. Vai ali. Ver algumas coisas. Ali. Eu acho tão bonitinho o sotaque dele. Ah, só pra dar uma... Ali. Ali. Ele põe um LH ali. Ali. Você é linda. Não, tá dando uma... Tá tinha esquecido. Eu sou mineirinha, uai. Mineira? Ah, esqueci que ele gosta de mineira. Peraí, meu coração acelerou agora mais que pré-treino. Mineira? Caralho. Vou voltar na aliança agora. Bora lá. Mineira, pai. Venci, venci. Por que toda pessoa, todo paulista, ou da mansão, gosta de mineira? Não. Eu tenho... É esplanado, é esplanado. Eu não sei também. Acho que as mineiras elas são bem desenroladas. Comi quieto. E comi sempre. Então, tipo... Não é? Ainda não. Deixa ele no banheiro, gente. Olha, menina aqui, ó. Pra você é feminino. Tá, eu vou nisso. Eu vou olhando masculino, tá bom? Tchau. Tchau. Eu tô ligando pra te avisar. A partir de agora eu tô solteiro. Ué? Eu brinca... Tá brincando. Nossa, gente. Ele não, não. Ela já acabou com o outro plano. Eu não quero casar com você. Mas isso a gente deixa no próximo vídeo, né? A segunda parte do nosso dente... Na verdade, nosso dente não. Da minha parte de conquistar você, né? Você gostou da bola, gostou da bola. A gente hoje a gente levou pra treinar. A gente vê que tivemos o nosso dente. E estamos voltando pra emoção. Muito cansado. Ele tá sem andar. Mas eu acho que eu não conquistei, né? 100% ainda. É. Então é um processo. Então é um processo. Nem tem pra você. Eu não tenho pra não. Então, porque a galera... Como eu falei, eu vou fazer de tudo, né? Não preciso fazer muito, mas vou fazer de tudo. Conquistar tudo. E esse vídeo de hoje. Se você gostou, curta, comenta, compartilha. Você que quer me dar um abraço.